Fala galera do canal Análise, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para você que tem teto solar no seu veículo, principalmente se for um veículo da Volkswagen. Não sei se esse vídeo vai se aplicar para todas as marcas, mas vale a pena você tentar. Esse vídeo é dedicado para quem está passando por situações de barulho no teto solar. Existe uma dica que pode ser que resolva o seu problema sem você ter que tirar um centavo do bolso. E eu conto para vocês como que funciona essa dica logo após a vinheta. Bom, e se é a primeira vez que você está aqui, prazer, o meu nome é Rafael, esse aqui é o canal Caranálise. Aqui a gente traz avaliação de carros aéreos, de seminovos, projetos automotivos e tudo sobre o mundo automotivo. Inclusive dicas aí de manutenção para vocês também. Então eu peço que se você gostar do meu conteúdo, não esqueça aí de se inscrever no nosso canal e também ativar o sino das notificações para ser notificado de vídeo como este aqui. Não custa nada para você e nos ajuda demais, estimula a trazer cada vez mais conteúdo. Também não esqueça do seu like e comentário se essa dica for útil para você, pois nos ajuda demais também. Meu muito obrigado desde já. Bom pessoal, quando você tem teto solar no seu veículo, ele exige aí alguns cuidados a mais durante a manutenção. Um desses cuidados seria a lubrificação dos componentes do teto solar. E para que serve a lubrificação? Para você manter o sistema em funcionamento da melhor maneira possível e também para evitar barulhos. O teto solar pode vir a trazer barulhos com o tempo, principalmente por conta do nosso solo maravilhoso. E às vezes o barulho vem da falta de lubrificação. Então o ideal é que você faça a lubrificação seguindo ali as informações do manual, geralmente a cada seis meses ou um ano ou dependendo ali do tipo de cuidado que você tem que ter com o teto solar. Então sempre consultem ali o seu manual. Porém, você fazendo esse tipo de manutenção, pode ser que ainda assim você tenha barulho no seu teto solar. E foi o que aconteceu aí com um inscrito do nosso canal, inscrito e membro do nosso canal, o Claudinei. Ele tem um T-Cross, o T-Cross dele conta com o teto solar panorâmico e o veículo estava trazendo alguns barulhos no teto solar. Já havia sido efetuada a lubrificação do teto, dos componentes e mesmo assim esse barulho continuava. Ele gravou um vídeo para a gente aqui no canal mostrando como que foi feito o procedimento no teto solar dele para poder tentar acabar com esse barulho e acabou resolvendo. Isso foi bem interessante. Ele pediu um orçamento de uma empresa especializada em teto solar e ele achou que valia a pena tentar fazer aí um outro procedimento. Eu passo algumas dicas para ele também, tá? Vocês vão ver o vídeo mostrando como que é feito ali. Mas é um procedimento bem simples, é a reprogramação do teto solar. O vídeo dele está bem explicativo, vou deixar aí na tela para vocês e daqui a pouco a gente volta. Olá, inscritos do Caranálise. Meu nome é Claudinei, eu sou proprietário de uma T-Cross e sou um dos seguidores aí do Caranálise desde o começo aí com o Rafael. Eu tive um problema com o teto solar da T-Cross, uma T-Cross dos 1020, tá? Começou a fazer barulho bem naquele cantinho ali. Depois de muito pesquisar, eu achei uma referência. Depois, em Santos, no Impaia Grande, que a pessoa faz manutenção do teto solar. E aí, a estimativa, eles não conseguem passar na estimativa sem avaliar o carro. O carro precisa ficar lá de 24 a 48 horas lá para eles desmontarem tudo e avaliar. Como o meu estava no começo, o que eu pensei? Poxa, eu vou tentar achar alguma outra solução. O Rafael me deu umas dicas e aí um vídeo que eu achei que me ensinou, que achei que foi super bacana, é reprogramar o teto solar, porque daí ele reconfigura o teto solar enquadrando ele novamente. E qual que é o procedimento? Você pega e puxa aqui, segura, até o teto sozinho começar a abrir totalmente. Ele vai abrir totalmente, demora um pouquinho. E ele vai fazer todo o procedimento de reconfigurar o teto solar no esquadro novamente. Então, isso me ajudou. Fiz isso hoje, fiquei super feliz, que o barulho sumiu. É como se ele fosse realinhado com essa programação. Fazendo isso, o meu funcionou. Sofri bastante, mas deixando a dica aí para quem pode estar passando por isso. Abraço a todos. Bom, pessoal, então como vocês viram, um procedimento bem simples de ser feito, né? Só segurar o botãozinho ali apertado que ele já vai fazer a reprogramação. O ideal é que você faça isso em um terreno plano, tá? Deixe planinho ali. E pode ser que aí acabe o seu problema. Mas pode ser também que não resolva. Mas vale a pena tentar, né? Afinal, você não vai gastar nada para tentar. Se o seu teto solar não tem nenhum problema, eu não recomendo que você tente reprogramar. Essa situação é mais para quando você está tendo barulhos lá, está incomodando e ninguém está conseguindo resolver. Principalmente após o serviço de lubrificação, que geralmente é feito nas revisões. Beleza, pessoal? Bom, eu gostaria de fazer aí um agradecimento ao nosso inscrito e membro Claudinei por ter enviado esse vídeo para a gente. Ajudou aí bastante a trazer conteúdo para vocês também. Bom, e se essa dica foi útil para você, não esqueça aí de deixar o seu like. Também se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações e compartilhar esse vídeo. Também deixe o seu comentário, pois nos ajuda demais e estimula a trazer mais conteúdo como esse também. Beleza, pessoal? O meu muito obrigado. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.